Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera, bem-vindos a Sands of Salsar Aqui no canal do Wacky, é mais que um prazer ter vocês comigo E galera, esse jogo aqui é um jogo que eu tô com ele já faz bastante tempo Eu ganhei ele no início desse ano, se você tá assistindo no ano que eu publiquei Eu ganhei esse jogo no início do ano E eu nunca consegui trazer um conteúdo de fato bacana pra vocês E dessa vez eu vou trazer pra vocês, isso aqui já vai ser sério Porque o jogo é muito legal Se você gosta de Bannerlord, galera Esse jogo é mais ou menos no estilo, contudo, ele tem uma pegada mais fantasia Se não me engano, tá? Posso estar enganado Mas se não me engano, esse jogo é desenvolvido por uma produtora chinesa Salvo engano, tá? E galera, tem muita coisa Só mostrando mesmo pra vocês entenderem Mas vocês vão ver que a pegada é muito Bannerlord Você pode fundar sua facção, você pode conquistar cidades Você pode ter outras facções que gostam muito de você, que te odeiam E no meio disso tudo, você tem a história principal, tá? Você pode ir fazendo sua história principal Eu vou começar a jogatina aqui, tá? No jogo E repara, vai ter uma arena multiplayer Que é muito da hora Se você tiver... Tipo, imagina você jogar Bannerlord multiplayer com um amigo seu Tá? É tipo isso É a ideia deles Então é bem interessante Eu vou no mundo aberto Porque aqui nós temos nossa historinha E... Enfim Dá uma olhada Muito bom Presta atenção nessa maga, tá, galera É importante, bem importante E eu até tô contando pra uma bombarda Minha mãe Minha casa Minha casa O sol negro abriu no céu Heralda a destruição Você tem protegido a humanidade por mil anos Quem sou eu para julgar? Um milhão de anos Mas tudo vai acabar com você Agora Eu realmente quero terminar É muito da hora, galera Vocês não tem noção Como esse jogo é da hora É o seguinte Vocês estão tão empolgados quanto eu Vai aqui E já deixa aquele likezão E comenta que você quer mais episódios Ou se você já conhece Já viu esse jogo aqui em algum lugar Se você já conhece Deixa aí nos comentários Eu aceito dicas, inclusive, tá, galera? Joguei por algum tempo aqui Mas ainda não sou um expert no jogo E eu vou deixar o link na descrição Aqui também Pra quem se interessar pelo jogo Resolver comprar Enfim, tudo bem? E galera, então Aqui nós temos diversas classes Tá vendo? E eles prometem colocar mais classes No desenvolvimento, tá? Então nós temos o Spirit Monster Jokal, Shaman, Nighter, Hunt E etc, etc, etc Cada classe tem algumas Características Você pega habilidades Traits, coisas diferentes Com cada classe E isso é muito interessante Do jogo Porque dá uma variedade De jogo gigantesca, tá? Então, por exemplo O Spirit Monster Ele aqui Ele tem arcana, tá vendo? Ele tem poderes arcanos Já o Sentinela Se você coloca aqui Ele só aprende Um pouquinho de arcanos só Já o Bolt Hunter Tá escrito aqui, ó Que não tem nada de arcana, tá? Então Cada personagem Tem uma característica Diferente de jogar E outra coisa Que é importante também dizer Algumas classes Essa classe Que eu acho que é a única Recomendada pra novos jogadores Mas o que eu quero chamar a atenção É que algumas classes Têm Missões de Plot Tá? Disponíveis E outras classes Não tem, tá? É um tipo de missão aqui Que existe Que é relacionada Com a classe Tudo mais Tudo bem? Então, algumas classes Que tem E outras não tem Eu vou jogar aqui Com Beast Master Porque eu joguei com ele E achei muito da hora Eu quero muito mostrar com ele Pra vocês Essa magia aqui, galera É o seguinte Quando você joga Você vai ganhando Isso aqui, ó Legacy Legado, tá? E esse legado É como se Dá aquela sensação Roguelike dentro do jogo E você já pode inicializar Você pode começar A sua jogatina Com algumas coisas, tá? E isso é bem legal Na real É bem interessante Eu gosto muito Acho que esse Rampage aqui Não, não é É isso aqui Bloodsucker É isso aí Eu gosto muito Dessa habilidade aqui Porque essa habilidade Quando você ataca com ela Você recupera um pouco de vida E eu acho que é uma das coisas Que Na verdade Não falha exatamente Pro Beast Master O Beast Master O Beast Master Tem muita recuperação de vida Mas ela amplifica A recuperação de vida Do Beast Master Eu acho bem interessante Essa habilidade Que eu vou usar Além disso Com o restante dos pontos aqui Eu vou comprar um pouquinho De recursos Vou comprar o restante De recursos Na verdade Ok Esses recursos que basicamente Eu vou começar com dinheiro Madeira E ferro E eles são extremamente importantes No início do jogo Sim Quero começar só com esses 60 pontos Agora nós vamos Para a configuração Do nosso personagem aqui E galera Dá para fazer coisa Muito 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 Da hora Eu já sei mais ou menos O que eu vou usar aqui Eu quero usar isso aqui Na face Putz A face A face é o mais complicado A face eu gosto dessa aqui Eu acho Eu acho Que eu Essa aqui também é legal Ok Eyebrow Eu gosto muito Cadê Eu acho que é essa aqui Não Cadê caramba What Ok Perfeito Olhos Putz Olhos eu não vou lembrar Olhos vai ser complicado Acho que eu gosto desse Esse não Esse não Ok Ok Acho que vou com isso aqui Pode ser Nariz Eu tenho uma mínima ideia Qualquer nariz serve Aparentemente não é qualquer um Que serve não Ok Esse aqui é legal Boca Tem um cara mais sério Perfeito Barba Obviamente Obviamente Que tipo de Beastmaster eu seria Se eu não tivesse barba Corpo Eu já sei Mais ou menos O que eu quero aqui Eu acho que eu vou querer Esse aqui Na verdade Esse aqui Quebrou a rocha É muito legal Eu gosto muito desse aqui Acho bem da hora Esse aqui é bem padrãozinho Bem legalzinho ali Eu gosto desse Eu gosto desse Ok Ok Acho que vai esse E Twinkets Tem algumas coisas bacanas Que você poderia colocar Esse aqui é legal Esse aqui é legal Eu acho que eu vou com Um tapa-olho mesmo Eu acho que fica da hora Vamos desse jeito aqui Ou com um arranhão só Um arranhão só A la Kenshin O que vocês acham Samurai X E aqui é o personagem Que vocês vão ver No mapinha Quando vai aparecer Quando você vai lutar Tá Ele pode aparecer Desse jeito aqui Eu quero o meu desse jeito Porque né Pra combinar Tudo mais Ok Let's go Nosso nome Com certeza Eu sou o Akka Ok Isso aí Só vamos Pra cima dos caras Aqui as configurações Galera Isso aqui é interessante Também Pelo seguinte Como eu disse pra vocês Esse jogo é bem parecido Com o Bannerlord Certo Sabe o que isso significa Isso significa Quando você tá jogando Isso significa Que quando você tá jogando Você recruta unidades Pro seu time Certo Você recruta unidades Pro seu time Então quando você faz Esse recrutamento Eles vão participar Eles são soldados Seus lá Bannerlord Contudo você pode Desabilitar o modo real Aqui Vai ficar uma coisa Mais fantasia Onde você pode Por exemplo Recrutar até dragões É muito da hora É muito divertido Se você quiser jogar Assim tudo bem Eu vou jogar com as configurações Tudo default Aqui não vou mexer em nada Só pra Mostrar o jogo Pra vocês mesmo Tá Então ok Ah Outra coisa importante O jogo Ele tem muita história Muita história E é da hora Parar pra dar uma lida Tá Contudo pra coisa Ficar um pouco mais dinâmica Aqui Eu meio que vou passando Pra frente Tudo bem Basicamente eu acordei aqui Eu tô olhando Pro um monte de pessoa Um monte de pessoa Me olhando E eu não me lembro de nada Tá Essa é História aqui do início Até que eu tento Me lembrar de alguma coisa E a única coisa Que soa Na minha cabeça É o Aka Tá bom E finalmente Eu Identifico Eu vejo Que isso aqui Na verdade É o meu nome Então é isso Além disso Além disso Eu escuto É como se eu Vesse alguém Pronunciando o meu nome E indo pra algum lado E esse alguém Vai numa certa direção E eu quero encontrar Quem é essa pessoa Aqui Nossa primeira missão Aqui Track Quest Tá aqui Tudo bem Então isso aqui é nosso No mapa geral Aqui eu posso conversar Com pessoas Posso interagir Posso fazer um monte de coisa Então vamos interagir Com o viajante aqui primeiro E aí meu querido Como é que você tá Você sabe onde fica A Redstone Keep A Redstone Keep É o lugar que eu vejo A menina se dirigindo Por isso que eu vou perguntar aqui Só por uma questão De lore mesmo Então ok Ok Thank you Perfeito Tchau Obrigado Não quero perder muito tempo Aqui não Mandar aqui pra cima A movimentação galera É a la diablo Tá Você pode movimentar Com o botão direito Eu prefiro movimentar Com o botão direito Porque com o botão esquerdo Eu faço ações Dentro do jogo Tá Então vamos pra Redstone Keep Aqui aconteceu um negócio Esse cara tá correndo Ele tá correndo Junto com a menininha Ele tá correndo Uma coisa meio De um corpo De um monstro Humanoide Que tá Meio queimado Meio em chama Me ajuda Você reparou Que apareceu ali Um Noed Man Um Noem Desconhecido Gravem esse cara aí Que ele também é importante Pra Pra nossa lore Ok Aqui é basicamente Galera Pra ensinar você a jogar Mas não nem dá tempo Porque os lobos São muito fortes No início Esses lobos Que são muito fortes No início Não são unidades mais fortes Do jogo Mas no início Pro early game Eles são muito fortes Então ok Completei a missão Evolui um pouquinho ali Ah eu quero mostrar Outra coisa pra vocês Antes que eu me esqueça Gasping for Gasping for Brit Ele agradece a ajuda ali Ele pergunta meu nome Ele fala que ele é o Malak Ele fala que ele é um scholar E ele aponta pra menina Ele fala que ela é a Isra Ela é órfão E ele achou ela no vale Não sei das contas aqui E ela tá interessada nos estudos Que ele tá fazendo Então ele pegou ela pra ele Tipo pra criar Essa é a Isra Lembra Maguinha Lembra Pois é Não precisa de mais nunca Vou perguntar Por que o cara estuda Ele fala que ele estuda Os anos da guerra Não sei o que Estudando a história Dessa terra Não do velho império Mais da Do ano machina Aqui né Da era machina Mais algumas coisas Mais obscuras Ele dá uma risadinha Então fica de olho nisso né Enquanto você estiver De boa Então tá tranquilo Esses montes apareceram Com o Depois do Black Sun Black Sun Sei lá É aquele É aquele sol negro mesmo tá Tem aparecido no céu Ele aparece Ele parece humano Mas ele é um humano De várias faces É isso Não Mas ele não tem Nenhuma face É isso Nenhuma face humana Aí ele fala que ele é um tipo De um Ifrit lá né Por que ele atacou você Você tem sorte Eu nunca encontrei Você nunca deve encontrar um Isso não é uma resposta né Ele não explicou Aí ele fala que os Ifrit São violentos por natureza E Ele Especialmente gosta de atacar humanos Magos humanos em particular Tá Salvo engano galera Eu Bom Isso vai aparecer na lore Mais pra frente Mas vocês vão ver Que os Ifrits Sim Eles são problemas Eles são grandes partes Aqui da lore Eles se alimentam de magia Tá Então quando ele pega um corpo humano Ele devora todo o corpo humano Tá Então É É meio cruel Mas é assim que acontece Que é dentro do jogo Então ok Vamos passar aqui pra frente Que eu quero mostrar pra vocês Não quero perder muito tempo Lendo a lore não Porque senão Vai ser muito tempo Aí aqui tá contando Mais ou menos Que expressou A gratidão né O Isar e o Malak Eles continuaram a jornada deles Eu descobri que o corpo do Ifrits Deteora rapidamente Eles queimam como um carvão E depois eles somem E tudo mais né E a batalha do Black Sun Foi feita nesse mundo Fez esse mundo irreconhecível Mas as pessoas nunca pararam De lutar entre si A aparência de tal monstro Esse monstro ter aparecido É isso que ele tá querendo dizer Não vai mudar O sonho de nenhum de conquista De ninguém de conquista Certo Então eu sei que Eu tenho que continuar Tipo isso Né E continuar com esse evento Vamos falar com o líder de caravana aqui Ok Eu quero que ele me manda Pro Redstone Valley Eu posso começar em outros lugares São outros lugares do mundo Tá Mas eu quero ir pro Redstone Valley Porque lá tava Redstone Keep Que é onde eu tenho que ir Fazer minha primeira missão Galera é o seguinte Deixa eu apertar M aqui Pra vocês entenderem Aqui é onde eu tô Tá vendo Eu ainda não conheci o mapa inteiro Então por isso que o mapa tá fechado Tá Por isso que o mapa tá fechado Mas se eu sair aqui um pouquinho Essa região aqui É a região do Redstone Tá Aí tem várias outras regiões Pra se explorar Tá Eu não sei se o jogo vai além Dessas regiões Eu sinceramente não sei O que eu sei dizer é que essas regiões Já são bem grandes Entre si Tá Às vezes você tá aqui Você pega uma quest aqui E demora dois anos Se você chegar lá Mas enfim Vamos lá Vamos pro Redstone Keep aqui É bem importante ficar de olho Nessas boxes que tem no chão Sempre tem alguma coisa nova no chão Eu não vou fazer muita conversa Com esses caras não Só vou clicar e tudo mais Tá Um estábulo Esse cara tá vendendo um cavalo Acho que um cavalo seria da hora Ele é nível 1 Esse dá mais 30 de parto marcha Ok 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 Eu vou querer Vou querer um Obrigado Thank you Gastei 600 conto nisso Meio loucura Mas tudo bem Uma das coisas que é importante Entender nesse jogo Galera No geral Tá No geral Você quer fazer quests Nesse jogo Que não seja só quest primária A quest que você pega com NPC Vocês vão ver Provavelmente eu vou pegar algumas Eu não quero subir Ops 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 Não quero Não quero ir pra Crying Rock Não é isso Isso foi um erro Ok Redstone Vale Você no geral Quer fazer essas quests Galera Porque São elas Que vão te dar dinheiro Tá São elas Que de fato Vão dar dinheiro Pra você se sustentar Tem uma estátua Todo um cavalo Aqui Corre essa Opa Tem um negócio ali Brilhando Super bom Ver o que é Mas o Wember Não sei das quantas Essas plantinhas A maioria delas Pelo menos Até onde eu vim Você usa pra fazer Craft Às vezes fica difícil De você clicar Ali não aconteceu nada Então Let's go baby Deixa eu só abrir o mapa Tá Quando você abre o mapa Você vê As principais cidades Aqui Tá vendo Ops Caramba Redstone Keep Que é o lugar Que eu tenho aqui Então Mais uma plantinha aqui Alguma coisa aqui embaixo Uma box Perfeito Eu vou explorar um pouquinho Mais depois Tá galera Vamos direto aqui Pra nossa missão Senão não vai dar tempo De mostrar quase nada E essa primeira missão aqui Ela é bem importante De eu fazer Porque a partir dela Que eu vou habilitar As outras coisas Então Apareceu esse cara aqui Certo Ah Uma coisa que eu não mostrei É a configuração da pare Também É bem importante Eu mostrar pra vocês Aqui Tipo É o lore principal Eu sei que eu tô passando rápido Se você quiser ler Dá um pause aí no vídeo Tá galera Mas Eu só vou clicar mesmo Ok Ele tá falando Que eu tenho que Ir eliminar os três esquadrões Não Eu tenho que falar Com os três esquadrões É isso Deve ser Vamos falar com Um Shafakak Aqui Ok Ele me achou É isso aí Esse cara ele me conhece Tá galera Mas eu não sei Mas eu não sei quem ele é Então eu vou falar Que eu me esqueci E daí ele tá falando Ah Que a gente lutou Num lugar ali E tal Não sei o que A gente tem uma história De batalha Eu te conheço Aconteceu isso e aquilo Então esse cara Meio que me conhece Tá galera Então é importante Eu dizer isso pra vocês Então perfeito Ele tem o sangue de besta Ele tá contando aqui Sobre o porquê Que eu sou Beastmaster Tudo mais O que aconteceu Então eu só vou passar aqui Eu ganhei um pouco de experiência Tudo mais Galera olha só Isso que é importante Tá Repara o nome desse cara em cima Nasir Sultan Husnus Pari Tá O que que isso quer dizer Quer dizer que esse cara Ele é o sultão De Nasir Tá Nasir Provavelmente É uma facção aqui dentro Ah E em particular O nome desse cara É Husnu Tá E ele é o sultão de Nasir E essa é toda A pari que ele tá carregando Repara a quantidade De soldados que ele tem Tá Sultões no geral Eu tenho uma pari gigantesca Eles são muito ricos Eles controlam cidades Tá Então ele tá perguntando O que eu quero aqui Eu vou bater um papo Vou bater um papo com ele Pergunto sobre os Nasir aqui Só pra Eu não quero me juntar Mas Como que eu posso ganhar Sua Suo negócio Ele fala Quanto mais você me ajudar Mais eu vou Acreditar em você Vou perguntar se ele tem Alguma coisa pra eu fazer Tá Ah Cadê Ah Você Você precisa que eu faça Alguma coisa pra você Aí ele fala É preciso entregar em 20 dias A cota tal Vai pagar 137 Por isso Tem uma carta pra entregar lá Eu faço Eu faço porque isso vai me Vai aumentar A minha relação com as facções Deixa eu mostrar pra vocês Como que funciona Eu vou aceitar isso aqui Beleza Eu tenho 20 dias pra chegar lá ainda Então é um bom tempo O negócio aqui é do lado Se não me engano Ah E agora galera Deixa eu mostrar pra vocês Isso aqui é minha parte Tá Isso aqui é minha parte Então isso aqui é meu personagem Eu posso adicionar mais dois personagens Como seus heróis Igual lá o Banelord Né Além de soldados normais Você tem os seus heróis E tudo mais Então é a mesma coisa A mesma coisa Tá E aqui a quantidade de soldados Que eu posso ter Isso aqui você vai habilitando Conforme você vai evoluindo Seus talentos Ou conforme você vai evoluindo Mesmo Outra coisa galera Esses são meus talentos Isso aqui é muito importante Tipo Olha o tamanho da árvore de talento É gigantesca Tá galera É gigantesca Então você pode fazer diversas coisas aqui Como por exemplo Aumentar a capacidade do seu esquadrão Ou por exemplo Aumentar a sobrevivência do seu esquadrão Ou por exemplo Aumentar o seu carisma Pra você Fazer moral com as facções mais rápido Ou você ser um político Não Na verdade político Faz a moral mais rápido E carisma Drill Renome Essas coisas aqui São pra você fundar cidades Coisas desse tipo Se não me engano Principalmente pras pessoas Te seguirem mais facilmente Coisas desse tipo E você pode ser um comerciante Também pra você ganhar dinheiro Dinheiro, recursos Essas coisas aqui dentro do jogo São extremamente importantes Eu vou pegar esse Eu vou pegar o path de sobrevivência primeiro Eu acho que ele faz mais sentido Pelo menos do jeito que eu quero jogar Eu vou pegar até aqui Não Eu vou pegar esse healing aqui Aí eu vou pegar esse survivor E esse healing aqui Vou pegar esses aqui Aí depois a gente vai mudar Pra outra Outra Tá Ok Deu um zoom out aqui Vamos continuar nossa missão Esse cara me mandou pra ir pra algum lugar Deixa eu olhar aqui Onde ele Oh caramba Onde ele quer que eu vá Sinceramente eu não sei Vou ter que ler a missão Ah eu tenho que esperar sete dias Pra encontrar com outra pessoa Perfeito Eu tenho que ir na mina abandonada Já já eu vou Antes de falar que ele guarda ali Deixa eu pegar essa pedrinha aqui Senão eu vou acabar esquecendo Perfeito Me deu um char de prestígio O prestígio tá aqui em cima Tá vendo galera Essas estrelinhas ali É meu prestígio O prestígio é extremamente importante Pra eu ser reconhecido e tudo mais Deixa eu conversar com essa pessoa aqui Ah Ah E aí meu querido Ah O que que você precisa que eu faça Ah Vamos continuar minha jornada então E a gente pegou mais uma missão Aparentemente Então agora deixa eu ver se apareceu alguma coisa no mapa Agora apareceu Tá vendo Ali em cima Ali em cima tem uma missãozinha Pra eu cumprir E se não me engano Eu tenho que ir Não é no norte É no east Outpost Mas que eu não me lembro Ah Deixa eu abrir aqui um negócio de missões Se não me engano Onde era galera Deixa eu achar aqui Tem um botão lá embaixo Missões Tá É lá Eu tenho que entregar isso aqui no Cota Town No east Outpost East Outpost West East Outpost Só que Em Cota É aqui galera É por aqui ó Eu acho que é aqui Olha aqui em cima Cara Cota Town deveria ser aqui Eu acho Dunstone Camel Camel Deixa eu achar aqui galera Um segundinho Um segundinho Isso é importante Ok galera Eu achei Tá bem aqui ó Olha só Cota Town Ok Tá vendo Vamos lá Deixa eu fazer um pouquinho de missão aqui Pra vocês entenderem Então deixa Eu preciso de três exércitos Deixa eu falar em redstone aqui Isso que é importante Tá Outra coisa Olha só O sultão tá aqui Eu poderia tentar Dar um Alguma coisa pra ele Pra eu tentar recrutar Pra eu aumentar minha moral com esse cara Tá Mas eu não tenho nada pra dar Então Vamos sair aqui E aqui tem esse outro cara aqui Lone Eagle In the wild Tá vendo Esse cara aqui Ele é um possível Uma possível pessoa pra recrutar também O problema é que eu não tenho nada Pra entregar pra ele Ele gosta de handicrafts Tá vendo galera Handcrafts Gente Faria a opinião dele É Aumentar em relação a mim E isso provavelmente Faria ele gostar um pouco mais de mim Quem sabe Me dá Me acompanhar Tudo bem Esse aqui é o Capitão Mercenário Ele provavelmente tem algumas unidades lá Eu preciso de alguma ajuda Ele tem uns crossbowmen Vai custar 300 Ultar E 75 madeiras Basicamente quase Todo recurso que eu tenho De madeira e tudo mais Mas eu acho que vale a pena Eu acho que vale a pena Quero contratar esses caras Eu acho que eu quero contratar Contratei eles Perfeito Então esses caras se juntaram a mim E deixa eu falar com o Chief aqui Ele precisa de 3 Orchids Ele pagaria 39 Ultars Mas eu acho que infelizmente Eu não tenho isso Hum Vou pensar sobre isso Não quero Não quero mexer com isso não E tem um mercador aqui Que eu posso Vender coisas pra eles também Tá galera No caso de Redstone Keep aqui Eles não tem nada Exatamente que eu consiga Deixa eu me equipar Eu acabei me esquecendo De me equipar aqui Eles não tem nada Eles não tem nenhum tipo de soldado Que eu posso contratar Tá Infelizmente eles não tem Mas tem alguns caras Que as vezes Aparece aqui que tem Tá galera Então deixa eu ir no inventário aqui Deixa eu me equipar Deixa eu ver se é importante Ok Deixa eu fechar aqui E vamos pra nossa missão Tá Na verdade eu posso falar com você Porque a minha missão Era ter 3 soldados Então Contratei os caras aqui Ganhei um pouco de coisa E agora ele tá falando do discípulo Não sei do que lá em Crying Rock Crying Rock Tem uma mina abandonada Eu sei que ela fica aqui pra frente E eu quero começar a explorar As dungeons Porque a grande sacada desse jogo Tá na exploração de dungeons Tá Aqui é a Mina abandonada Deixa eu clicar aqui Nesse cristal aqui primeiro Tá Isso aqui também eu posso explorar E tudo mais Ganhei um char de prestígio Perfeito E vamos explorar A mina abandonada O nível recomendado É 3 E uma pare de 4 Então isso aqui eu não consigo fazer Não dá Simplesmente é impossível Tá E aparentemente é ali Que era a minha missão mesmo Eu sei que tem outra mina Abandonada aqui pra baixo Talvez possa ser nela também Que a gente deva ir E de fato é Olha lá Então Headstone Keep Outpost Deixa eu clicar aqui embaixo Perfeito Peguei isso aqui Eu poderia conversar aqui com o pessoal E aí Será que Aqui tem um Elder Quando tem um Elder Galera você pode recrutar Fazendeiros Então eu vou querer recrutar Porque eles são bem baratos E por enquanto A gente não tem tanto dinheiro assim Ah Coisa importante galera Tem comida dentro do jogo Tá Só para e precisa comer Então se ela não comer Já era Perfeito Recrutei Vamos falar com o scavenger aqui O que que tá acontecendo Eu vou lá dar uma olhada Ele falou que tem alguma coisa Assustadora pra cá Eu vou aqui dar uma olhada Pra ele E Aqui tem um minerador Aqui embaixo Vamos bater um papo Com o minerador E aí minerador Tudo bem Falou que tem alguma coisa Aqui nas Ember Minds Vamos tentar entrar aqui Eu não lembro Qual que é o nível daqui Também nível Trance Oh God Não dá pra gente fazer isso aqui Também não galera Seria loucura Entrar lá e morrer Então eu vou entregar A carta do sultão Lá em cima Aqui tem alguns bandidos Bandidos são complicados Brotherhood Ok Vamos lutar com esses caras Você já falou Já ouviu falar Sobre os famosos Brotherhood Não Nunca ouviu falar Vamos lutar Isso aqui é um jeito De você evoluir Nesse início do jogo Eu gosto muito Daqui a pouco Eu ainda não posso Eu ainda não posso Transformar em Werewolf Nem nada Então isso Me limita um pouco Mas já já Vocês vão ver Que eu vou ficar Bem mais forte Do que eu Realmente estou aqui Eu não vi Com quantas unidades Eu comecei Eu espero que eu tenha Começado com mais Do que 22 Então peguei Algumas coisas aqui Inclusive Uma armadura Beleza Peguei um elixir Peguei comida Legal Então completamos aqui Vamos lutar com esse cara Aqui agora Isso aqui Basicamente é para Pegar nível Eu preciso evoluir Meu personagem Eu preciso evoluir Os caras estão me acompanhando Uma coisa que é Também é importante Saber Dentro desse jogo É que A experiência Ela é Dividida Entre a parte inteira Então isso é bem Importante Deixa eu voltar com esse cara Aqui Perfeito Ok Que mais Legal Completei a missão aqui Eu não vi se alguém evoluiu Vamos ver Acho que eu evolui Beleza Vamos nos evoluir Aqui então Vamos colocar uma habilidade Aqui galera Habilidade exatamente De nos transformar Perfeito É a melhor habilidade Desse início Tem um legado Aqui que é o Bloodsucker Que eventualmente eu vou querer Principalmente para recuperar mana E tudo mais Mas aqui já vai ter mais Que habilidade suficiente Vocês vão ver Outra coisa Alguma unidade minha evoluiu Não E eu não perdi nenhuma unidade Tá vendo Tá 8 de 8 Dá 5 de 5 Tá 4 de 4 Tá vendo Então aquilo ali Também é importante Você ficar de olho Então perfeito Evoluimos aqui um pouquinho Deixa eu ir lá Entregar a minha missão Um segundo Mais um Desert Brotherhood Aqui para a gente evoluir Um pouquinho Tá No início do jogo É importante você fazer isso É importante saber também Galera Que esses caras não dão dinheiro Tá Esses caras não dão dinheiro É basicamente experiência De vez em quando Quando eles estão atacando Algum grupo Estão atacando ali fazendeiros Alguma outra party Que você ajuda Daí a outra party Ela pode te recompensar Por isso Tá Mas no geral Esses caras não dão dinheiro Ó Seis ultars Seis ultars É tipo nada Tá O importante desses caras aqui É É É A experiência Brotherhood Reassisted your strength Eles não podem pegar você Com um grupo desse tamanho Então Quer dizer que Agora eles vão começar A aparecer com Maior tamanho É isso Que isso aqui galera Não tem uma ideia Farmers Get hered here Os quadrões De fazendeiros Quero Tá bom Chega aí É nóis Fazendeiros É bom Eventualmente Eles vão evoluir Galera Tá Mais um brotherhood Ali Ok Vamos lutar Eu acho que ficou maior O esquadrão deles Quase Certeza Vamos perseguir Os caras tentaram correr Galera Mas eu sou Renomado entre eles Os que eles tentaram correr Ah Deixa eu Eu posso me transformar Agora Tá doido Agora eu viro lobão Sou Beastmaster Beastmaster É um dos personagens mais legais Que existe Ah Eu peguei uma boa armadura Aqui Tem isso Você pode pegar armaduras Coisas desse tipo Deixa eu me equipar Aqui Vou equipar aquela armadura Que ela parece ser bem melhor Ela é bem melhor Ela é melhor Tá Acho que essa aqui é melhor ainda Né Yep Essa aqui definitivamente é melhor ainda Ok Então vamos equipar ela E Eu quero muito ir lá Entregar a minha missão Tá Eu estou Vou fazer isso Vou chegar lá E eu volto com vocês Um segundo Ok galera Cheguei em conta tal Não me lembro exatamente Com quem que eu tenho que entregar As coisas aqui Vamos falar com todo mundo Ah Ah O que esse cara tá fazendo Não Eu não quero recrutar ele Se sente forte Sobre alguém Não Certo Não Não é isso Deixa eu olhar aqui na missão Deixa eu olhar aqui na missão Isso aqui Eu tenho que entregar Ah Isso What? Tem que entregar a carta Mas não fala pra quem Tipo Tô aqui em conta tal Mas e aí Não entregar a carta pra quem What? Uma coisa meio errada Né Uma coisa meio errada Vamos falar com o chefe Aqui E amigão Eu vim entregar uma missão Ah Beleza Me pagou os 202 Da carta Você tem Não Na verdade Ele está querendo me entregar uma missão Ok Ele quer um MBR Hum Lá no West Outpost Ok Perfeito Tem que entregar isso aqui Lá no West Outpost Daqui a pouco eu vou lá Era exatamente isso que eu queria Eu quero Cara Como é que eu vou entregar Minha fucking missão aqui Tenho quase certeza Que quer saber galera Eu vou encerrar esse primeiro episódio Tá Eu ainda não mostrei pra vocês Como que é a exploração de dungeon Nós ainda não fizemos a missão principal Enfim Tem muita coisa ainda pra gente explorar A gente não conquistou cidades Nós não construímos autopostos Não temos caravana de comércio Não temos outras pares Correndo pela gente Tá Você pode fazer isso Ah Enfim Tem muita coisa ainda Que dá pra explorar nesse jogo Não mostrei nada dele Meu nome é Wack Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa aquele like Deixa aí no comentário Pedindo por mais episódios Aquele abraço E até mais Tchau Tchau